E agora a gente muda de assunto para falar sobre uma tecnologia que pode ajudar e muito os produtores de café. Eles podem economizar até 90% da água na hora do processamento dos frutos. Então, para a gente falar sobre esse assunto, tem no estúdio, está no estúdio, aliás, lá no Canal Rural em Brasília, a Isabel Penteado, que é a gerente de transferência de tecnologia da Embrapa e também quem lidera a pesquisa. Oi, Isabel, bom dia para você. Gostaria já de saber de que forma, então, vocês perceberam essa necessidade em relação aos produtores, nessa economia de água, isso visando bastante a questão da sustentabilidade também? Bom dia. Realmente, a gente tem essa preocupação com a preservação ambiental. E a gente está agora, então, tentando ampliar a utilização dessa tecnologia que foi desenvolvida numa parceria entre a Embrapa, a Ipanig, que é a empresa de pesquisa de Minas Gerais, e o Incapem, que é a empresa de pesquisa e extensão do Espírito Santo, por ser uma tecnologia muito simples, de fácil adoção, barata, e que, além de preservar o meio ambiente, promove essa economia de água no processamento por via úmida de café, ela também causa uma melhoria na qualidade do produto, que pode refletir, inclusive, no valor econômico recebido pelo produtor no café. Então, o nosso estágio agora é de tentar aumentar o número de adotantes dessa tecnologia. Essa tecnologia, você pontua aí, que é barata, fácil, para o produtor colocar, então, em sua propriedade, fazer o uso dessa tecnologia, é fácil, quanto tempo demora? E eu queria saber se também há um valor em média, de repente? Não, essa tecnologia, o produtor, ela pode ser dimensionada para diversos tamanhos de produção, vamos dizer assim, ela foi desenhada especialmente para o produtor familiar, mas ela pode ser ampliada, redimensionada para produções maiores. E ela realmente, ela é simples, lógico, o custo da produção é pequeno, mas ele vai depender do dimensionamento que se faça, e é uma questão, é um conjunto de caixas de decantação e uma filtragem especialmente colocada, que possibilita a reutilização da água no próprio processamento do café. E isso, então, causa essa economia. Como separa os resíduos sólidos dessa água de limpeza do café, a gente pode reutilizar esses resíduos também na produção de compostos orgânicos, e, por outro lado, a gente está também estudando a viabilidade de utilizar essa água na frente de irrigação. Então, ela promove realmente uma reutilização bastante consciente da água, desse resíduo. Agora, o valor, eu perguntei em quantos valores? O valor, é, vai depender um pouco do dimensionamento que se faça das condições da fazenda, mas eu te garanto que é uma coisa bastante simples, portanto barata. Quer dizer... Que pode ser construída pelo próprio produtor, inclusive. E os produtores, você disse no caso, principalmente os agricultores familiares, você tem sentido que eles têm procurado essa tecnologia ou é algo que ainda está um pouco distante? Como é que está? Não, há uma procura, sim. Mas a gente realmente está sentindo a necessidade de fazer esse conhecimento chegar a mais gente, e, por isso, a gente propôs esse projeto, onde a gente vai estar atuando nos três principais, em três grandes estados produtores, vamos dizer assim, para aumentar o número de pessoas que tenham acesso a essa informação. E a gente vai estar orientando o produtor a construir o próprio sistema. Quer dizer, você falou aí... Como ele pode fazer isso, né? Exato. A Embrapa também, ela disponibiliza esse ensinamento aos agricultores, aos produtores, de que forma. Deve ter incursos ali, quando instala, faz essa instalação, é dado aí, pelo menos, um planejamentozinho de como funciona, tal? Isso. Nesse momento, nós dispomos de algumas publicações e a gente pode passar as orientações, né? A gente está organizando esses cursos a partir de um projeto que está sendo iniciado agora. Nós já temos... nós vamos montar unidades demonstrativas e ensinar como constrói no próprio funcionamento do sistema. Mas também a gente está disponível para orientar os produtores. Eles... eles podem entrar em contato com a gente, ou por telefone, ou por e-mail, e a gente passa as orientações. Ok. Então, Isabel, muito obrigada aí por sua entrevista, pelos esclarecimentos. Espero aí que bastante produtores de café entrem em contato com você. Ok. Obrigada a vocês. Só para lembrar, o número que aparece, então, aí na sua tela é este número que você pode ligar se você tiver interessado em adquirir essa tecnologia e desenvolver aí uma... na verdade, uma visão melhor de sustentabilidade e ajudar também na produção de café a ficar uma coisa bem, respeitando o meio ambiente e também ajudando na produção, na produtividade. Obrigada. Obrigada.